Música Na última década, mesmo que de modo lento, Porto Alegre vê uma mudança em sua mobilidade urbana. No total, a cidade tem 50 quilômetros de faixas exclusivas para ciclistas. Isso representa 10% dos 495 quilômetros do projeto. Ainda assim, o uso efetivo da bike é comprovado pelos números. O Bike Poa, monitorado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, tem 41 estações e apresentou aumento de 60% em relação ao ano passado. De março a setembro deste ano, foram mais de 540 mil viagens. Ela migrou para o lazer e para o modo de transporte. Isso a gente consegue ver nitidamente, não só pelo tempo de viagem, no tempo máximo de uma hora, que caracteriza uma viagem de lazer, para menos de 20 minutos, 80% das viagens com menos de 20 minutos. Além de uma estação que é nosso parâmetro para saber se ela é utilizada ou não como modo de transporte, a estação da arquitetura, que hoje é campeoníssima de viagens durante os dias úteis. Além da estação da arquitetura, no centro histórico, a da usina do gasômetro também é campeã no número de utilizações. O término da aguardada ciclovia na Avenida Ipiranga, iniciada em 2011, tem previsão de entrega até o início de 2020. O fluxo de ciclistas neste trecho, que pronto tem quase dois quilômetros, é intenso. E quem escolhe a bicicleta como meio de transporte não teme o clima. Em agosto, mesmo com o frio, foram registradas mais de 80 mil viagens. O dia chuvoso espanta mais, não o dia frio ou o dia quente. O ciclista pedia de um dia seco para pedalar. Mas se a gente for olhar agora, mesmo nesse dia de chuva hoje, o Baikpor nos mostra ali, eu acabei de dar uma olhada ainda com chuva, havia 20 ciclistas nessa atividade. Ou seja, quem precisa da Baik, no começo ele se espanta mesmo com a chuva. No decorrer, quando vai acostumando, é que nem moto lá atrás, assim que tem essa transição. O dia de chuva não tira o motoqueiro da rua. Cada mês, mesmo com a chuva, tem gente ainda utilizando a Baik. As empresas responsáveis por outros equipamentos, como patinetes e bicicletas elétricas, regulamentados em setembro, devem começar a enviar dados sobre o uso para EPTC neste mês. Fora um espaço compartilhado, compartilhado pelas 15 instituições que fazem parte, que integram esse consórcio das universidades comunitárias gaúchas. Para discutir inovação, tecnologia, parques, empreendedorismos e toda essa inovação da relação com as universidades, com as empresas. Esse ano evoluiu para o tema da reinvenção da universidade, que é um tema comum a todos, um desafio grande que nós temos enquanto universidades, no sentido de fazer mudanças, tanto curriculares, quanto nas nossas práticas cotidianas. Acho que nós estamos fazendo uma boa lição de caso. Nós, primeiro, fizemos uma bela mexida estrutural, depois nos currículos, nos institutos, nos cursos, nos ambientes de inovação. A conexão internacional com o que está acontecendo de mais importante e significativo lá fora, educacionalmente. Então, acho que a FIVAR está muito conectada com esse movimento de mudanças. Educação básica transforma o país. O futuro de amanhã você constrói hoje na escola de educação básica. Pelas pesquisas, pela evidência, como impactar mais essa realidade de educação básica é com formação de professores. Acertando na formação de professores, você acerta nos resultados dos alunos e o futuro do país. Por isso, eu acho que é a questão mais importante que podemos falar. A grande questão que esse ano se coloca no fórum e que eu acho que é um diferencial é exatamente a startup, onde 44 alunos de 10 instituições do consórcio estão lá pensando em problemas reais da universidade. e que vão ficar 24 horas inquietos em equipes multidisciplinares e interinstitucionais. É muito trabalho para as equipes, evidentemente estão trabalhando nos bastidores, mas é muito bom também ter professores, dirigentes, alunos de várias instituições. Por exemplo, hoje tem essa novidade, o Startup Plus University, que é a reunião de 44 alunos de 10 universidades que estão trabalhando lá numa imersão para a criação de empresas de 24 horas. Então é super bom, super positivo. Os nossos alunos também aprendem, nossos professores também aprendem. E a gente cria essas conexões com outras universidades de uma maneira mais tranquila, mais pontual, face to face, olho no olho também, que é bem importante. Os professores aqui estão discutindo desafios em relação à reinvenção da universidade para o aluno do século XXI. Em outro espaço do campus existem alunos das universidades do Comung também trabalhando em cima desses desafios. A ideia depois é levar essas discussões dos professores para os alunos também olharem as suas soluções, verem o que eles estão construindo, o que eles estão fazendo. Então hoje a ideia é justamente essa, é apresentar para os professores quatro desafios para que eles tentem pensar como alunos, como reinventar a universidade a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos e discutindo muito. Esse é pensando colaborativamente. A iniciativa da FEVAD ter trazido a reunião do Comung para cá discutir inovação é muito importante, porque esse não é só um assunto em pauta, mas é um assunto de sobrevivência. As universidades sabem muito bem o que é fazer pesquisa, fazer invenções, tecnologias, mas ela precisa se desenvolver na área de inovação. A inovação não é um processo dolorido que é impossível de fazer. E poder sensibilizar e falar sobre isso para os nossos reitores, para os nossos pró-reitores, que são os grandes responsáveis pelos nossos mecanismos de inovação, as nossas incubadoras, os nossos parques estarem se desenvolvendo, é muito importante. Então tudo o que a gente falou aqui hoje sobre inovação nas cidades, a escassez do recurso público, a oportunidade de se aproximar dos fundos privados, das empresas privadas, é o que a gente precisa fazer. A segunda-feira será de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Há chance de chuva forte e temporais, com risco de granizo em vários pontos do estado. Apenas no norte, o tempo fica um pouco mais aberto. Durante esta tarde, o ar frio avança ainda mais e derruba as temperaturas em diversas regiões, principalmente no oeste, no centro e no sul. Na maioria das cidades, as mínimas ocorrem no fim do dia. Porto Alegre terá uma tarde chuvosa. A temperatura fica entre 14 e 21 graus. Em São Borja, nas missões, a mínima é de 15 e a máxima chega aos 26. No sul, em Pelotas, os termômetros marcam entre 12 e 18 graus. É assim, pelo celular, que o Márcio agora acompanha a rotina escolar das duas filhas. A escola onde elas estudam, João de Barro, foi a primeira de Sapucaia do Sul a contar com o aplicativo Nina, que permite aos pais receberem informações como faltas, notas e previsão de trabalhos. O aplicativo é muito bom, veio para, como eu vou dizer, facilitar os pais, professores. Nós vemos ali, por exemplo, as faltas, as atividades que elas fazem na sala de aula. Caso o filho não compareça na aula, os pais recebem uma notificação e então é possível ter um controle maior da frequência ao longo do semestre. Nós temos uma taxa de faltas que nós consideramos que precisa ser reduzida. A criança tem que acompanhar, tem que estar presente na escola, porque a ausência, a falta, ela interrompe o processo de formação, o processo de aprendizagem. A ferramenta também substitui o tradicional bilhetinho de papel, permitindo ao professor e ao diretor enviarem avisos. Além disso, traz as provas e trabalhos em andamento, estimulando os pais a se envolverem na educação dos filhos. Para o professor, é uma inovação na hora de fazer a chamada. Luísa Dias. Maria Eduarda. Bruno Santos. Felipe Cauã. Felipe Cauã. Eu. Diminui o papel, né? Eu sou um que não gosta muito do papel, né? Então, para mim, é muito bom assim, diminuir a questão dos papéis, tu rabiscar, tem que fazer de novo. Tu faz tudo online, já deixa gravado ali e fica bem mais tranquilo, né? Os pais que não têm smartphone recebem as notificações por SMS ou e-mail. O aplicativo Nina já funciona em 11 escolas do município e está em implementação em outras 10. A meta é que toda a rede tenha a ferramenta até o final do ano.